Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, dessa vez eu trago a vocês mais um vídeo rápido, trazendo algumas novidades e confirmações do PES 2020 e do PES 2021. Então desde o começo já deixa o seu like aqui abaixo e não esqueça de se inscrever no canal, porque eu irei trazer todas as informações de tudo que for sair na DLC 8.0, que sairá ainda essa semana e também no PES 2021. Então se você quer saber tudo de novo que virou nessas duas atualizações, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Sem falar que é muito importante você também me seguir no Instagram, o link está aqui na descrição, vai lá e me segue, porque me seguindo lá vocês terão acesso a muitos conteúdos exclusivos antes aqui do canal. Então vai lá e me segue, não custa nada. E vamos sempre ter tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje iremos falar algumas coisas, algumas informações sobre PES 2021 e também de quebra, irei falar sobre a DLC 8.0 do PES. Primeiramente, vamos falar sobre a DLC 8.0, né pessoal, porque a DLC sairá ainda essa semana e não temos muitas confirmações, como já é de prato se acontecer. A Konami ultimamente não está liberando as informações antes do previsto, antes dela ser liberada e como sairá na próxima quinta-feira, consequentemente teremos muitas poucas novidades até o dia marcado. Mas algo que sabemos também, pessoal, que irá acontecer é que teremos seus novos uniformes do Sport Recife inseridos no game, né pessoal. Podem ver sim que o clube mandou sim seus novos uniformes para a Konami e sim os uniformes do Sport já devem ser atualizados já na DLC 8.0, né pessoal. Lembrando que a DLC irá chegar agora no dia 25, um pouco antes do dia 25, no dia 24, o horário ainda não sabemos, né pessoal. Se tiver a confirmação do horário que ele estará disponível, irei trazer para vocês em um novo vídeo, mas sim pessoas novos uniformes do Sport, possivelmente já atualizados na DLC 8.0. Continuando a falar sobre o Sport, pessoal, essa informação que eu irei passar a vocês daqui para frente partiu sim do Renan Galvani. Então, tais créditos a ele, ele sim é a fonte principal dessa informação e eu estou sim compartilhando ela com vocês. Que diz o seguinte, né pessoal, que a Konami realizou sim fotos, tirou fotos do estádio da Ilha do Retiro. Como vocês sabem, quando o PES 2020 estava para ser anunciado, estava para ser lançado, já tínhamos sim esse rumor de que talvez a Ilha do Retiro chegasse já no lançamento do PES ou através de alguma DLC, né pessoal. Tanto é a confirmação que partiu do próprio diretor da equipe, né pessoal, então ele confirmou sim que estavam sim conversas para trazer sim a Ilha do Retiro no game. Porém, saíram sim as atualizações das DLCs e vimos que nenhum pacote de dados conteve sim a Ilha do Retiro. Então, muitas pessoas achavam sim que estava descartada de chegar no PES. Só o que acontece, né pessoal, essa informação de que a equipe da Konami estava sim lá presente no estádio, tirando fotos, capturando os principais detalhes do estádio, é verdadeira. É confirmada, pessoal, então isso de fato aconteceu. E o que irá acontecer? Possivelmente eles optaram por não incluir, né pessoal, realmente pela equipe ainda se instalada na segunda divisão, né pessoal. Agora que a equipe subiu para a primeira divisão, irá deixar tudo mais fácil. Sem falar que irá aumentar a visibilidade contra a equipe, porque muitas pessoas que fazem a Master League irão se enfrentar ou jogar com o próprio esporte, irão sim ter o estádio da Ilha do Retiro lá presente. Então, segundo eles, não era algo tão viável assim com a equipe na segunda divisão, incluir o seu estádio licenciado realmente possivelmente ser muito pouco usado, né pessoal. Eu acho que isso não aconteceria, eu acho que pelo fato de ter o estádio da Ilha do Retiro iria motivar ainda mais as pessoas jogarem com a Série B, principalmente com a equipe do esporte, né. Para fazerem uma Master League com a equipe do esporte. Só que pelo que parece, não chegará ainda na DLC 8.0, né pessoal, o estádio do esporte é safe, mas sim somente no PES 2021, pessoal. Então no PES 2021 sim, já virá com o estádio da Ilha do Retiro. Então isso é bem bacana, bem legal, mais um estádio de uma equipe brasileira da Série A que estará se chegando na próxima versão. Já que estamos falando sobre estádios, vamos falar de quebra também do estádio de Mallorca, que foi sim um estádio confirmado também no lançamento do game, porém a Konami optou por não incluir. E será que chegará na DLC 8.0 ou no PES 2021, mano? Bom, eu trouxe vocês no último vídeo que talvez poderia chegar na DLC 8.0, né pessoal. Só que como vocês sabem, quem acompanhou um dos últimos vídeos aqui do canal, eu trouxe a informação de que infelizmente o contrato com a equipe do Mallorca chegou ao fim e não houve renovação. O contrato que eles tinham duradouro até o mês de junho, infelizmente já se encerrou e a equipe só estará presente até o final do PES 2020. Então isso tiraria o direito da Konami utilizar o estádio de Mallorca. Então o estádio de Mallorca infelizmente não deve chegar nem no PES 2020 DLC 8.0 nem no PES 2021, né pessoal. Então infelizmente um estádio confirmado e outro estádio descartado, né pessoal. Acho que vocês também prefeririam, assim como eu, o estádio da Ilha do Retiro, por ser mais uma opção para nós que jogamos no Campeonato Brasileiro. Ter mais uma opção de estádio é sempre sensacional. E agora pessoal, vou falar para vocês que tem um rumor, sim galera, dessa vez agora é um rumor, eu trouxe informações confirmadas anteriormente. Como eu falei para vocês, é um vídeo rápido, prático e trazendo informações para vocês de que talvez o trailer do PES 2021 sairá no próximo dia 1º. Sim pessoal, no próximo dia 1º de julho teremos sim possivelmente o anúncio oficial do PES. Por quê? Porque eu já até suspeitava disso, só que eu muito pouco acreditava porque é muito tarde em comparação aos anos anteriores. Porque a Konami sempre anunciava o trailer nos anos anteriores, por volta do dia 11, do dia 16, até antes disso, até em maio, né cara. Eles costumavam soltar o teaser. Mas sim pessoal, todos os humores indicam que o próximo trailer será ou no dia 30 ou no dia 1º, né pessoal. Então entre esses 3 dias já deve-se estar pintando aí na rede o primeiro teaser oficial do PES. Porque normalmente, como eles sempre costumam fazer, né pessoal, eles nunca haviam feito anteriormente de lançar 8 DLCs em um game só. E eles sempre esperavam a última DLC do game sair para eles encerrarem o PES e anunciarem o próximo, né pessoal. Então eu já estava suspeitando isso, como nós já sabíamos que a DLC sairia no próximo dia 25. Então era muito difícil deles anunciarem o game antes de encerrarem o ciclo do PES 2020, né pessoal. Então eles irão se inspirar em encerrar o ciclo do PES 2020, liberar essa DLC que sairá na próxima quinta-feira. E já na semana que vem devemos ter sim um anúncio oficial do PES 2021, né pessoal. É um rumor muito forte isso e é o que de fato deve acontecer e se concretizar. Eu tenho basicamente certeza, né pessoal, que isso irá acontecer e realmente eles sempre costumam fazer isso todos os anos. E a exemplo dos anos anteriores, não tivemos sim uma DLC sendo liberada de forma tão tardia como essa 8.0, né pessoal. Quando chegava, já no dia 25 de junho, já tínhamos todas as DLCs sendo liberadas e só realmente pintando as informações do próximo game. Então eles realmente tem essa estratégia de sempre esperar as atualizações do game anterior saírem, se encerrarem, pra encerrar de vez o ciclo do PES 2020. Pra aí sim poderem anunciar o PES 2020 e voltar todas as suas forças de trabalho para a produção do próximo game. E aí, vocês curtiram o vídeo de hoje? O vídeo de hoje foi rápido, foi trazer algumas informações muito interessantes pra vocês. É claro que como eu trago vídeo todos os dias, nem sempre vão ter tantas novidades assim pra eu falar em todos os vídeos. Então eu espero que vocês também tenham curtido esse vídeo. Estou aqui diariamente pra atualizar vocês de todos os fatos de PES e de FIFA. Então deixa o seu like aqui abaixo. Também se você é novo, viu o seu primeiro vídeo aqui no canal e curtiu, gostou do conteúdo? Se inscreve aqui abaixo porque assim vocês irão conferir todas as novidades que sairão do PES 2020, também do PES 2021 e também do FIFA 21. Não se esquece de saber tudo sobre esses novos games, se inscreve aqui no canal, me siga lá no meu Instagram. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e... Falou! Falou!